É isso. O homem é antena ou a gila no cu é não sei o que é melhor. Nossa. Sincronizou tudo aqui. Sincronizadíssimo. Sincronizada. Vamos lá. E vamos lá. Volçamos de volta. No mesmo cenário. Sentiram falta? Ah, você sentiu falta. A gente sabe. A gente não sabe se esse vídeo está vindo na sequência do anterior. Ou se entre um e outro teve um de comida. A gente não... A gente vai decidir isso depois, entendeu? Depois, é. Porque isso é para mandar o Laura e o Dano no futuro. No futuro a gente resolve isso. No futuro a gente revê isso daí. Estou um pouco rouca. Eu estou no meio de uma crise asmática. E aí minha voz está um pouco debilitada. Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Faz parte da vida, né? Decidir ter essa profissão. Decidi. Então, devia ter crescido mais a voz. Tudo bem. Você alcança essa bolinha que está aí. Essa bolinha que vai secando tudo aqui. A gente vai ficando lambendo os beijos. Vai ficando maravilha. Muito bom. Muito bom. Bora lá. Baixa o bingo. Baixa o bingo. Clica aqui na descrição. Baixa a cartela de bingo. Escolhe uma cartela lá. Baixa e joga. É só ler. Ah, falou isso. Soma o ponto. No final, a gente vai falar. Comenta aqui. Aí, quando você comenta, eu sou bom. Isso. Tá, nos comentários. Então, bora lá. Um vídeo sobre o que eu reagei à comida. E aí, uma das comidas era sobre um restaurante de Masterchef. E começamos no grau, hein? Hum, que delícia. Mano, eu lembro que esse vídeo me deixou muito puta. E aí, o cara. Tem alguém que consegue assistir sem ficar pulando o tempo todo? Curia chata da porra. Olha, foi você que comentou. Porque eu não tinha visto esse comentário. Mas tava aqui assistindo o vídeo todo e comentando. Por isso que digo. Hater bom é hater burro que engaja. E eu queria dizer, não é obrigado a estar aqui, entendeu? Nem nada, absolutamente nada no universo te obriga a assistir um vídeo que você clicou até o final. O pior é que não é um vídeo, assim, de informação daqueles, assim, ah, doação de medulosa. A pessoa, sei lá, ah, fui chamada pra doar medulosa. Muita gente chega no nosso canal pra aquele vídeo, porque quer buscar informação. E aí, pode falar, não, se eu queria só essa informação, ela fica enrolando. Tá, é chato. Compreensível. É compreensível. Chato, porém compreensível. Esse vídeo aqui era um vídeo de sábado. É um reato de sábado. É, que eu só reagia a vários vídeos que os membros do canal mandaram. É só entretenimento. E aí, você fala uma coisinha ou outra lá de ciência. É tipo, esse vídeo que você está vendo agora é entretenimento. Você não vai aprender grandes coisas. Às vezes, eu aprendi uma coisa. É uma informação, outra a gente joga aqui no meio. Mas não é os nossos vídeos de ciência que são elaborados, roteirizados. Então, esse vídeo é totalmente pulável. Por que que esse cara está lá? É burro. Hater burro. Burro. E aí, depois, fala. Você não pode chamar de burro. Mas caralho, isso é burro. Ai, gente, ficou com o Mickey. Mas eu não quero ver o Mickey. Ele pode dizer que eu sou chata da porra, não posso dizer que ele é burro. É. Ó, vocês pararam. Se fosse inteligente, eu já nem deixei no comentário. Tira e fecha no vídeo. É, gente. Indo para outro canal. Vocês comentam. Mesmo que for hate, vai engajar. Se você não quer que engaje uma coisa que você odeia, não comente. Você dislike. É, dislike não. Você desfo... É um fo... Você não segue. Deixa de seguir. Deixa de seguir. E aí, você fecha. Você clica no teu x aqui, vermelho. No canto. Aqui, em algum lugar. Vai ter um canto. Aí, você clica nesse xing. Não agora. Agora é... Não, agora você está gostando. É, você não vai clicar. Você não faz. Você não faria isso comigo, né? Mas, às vezes, tem um botão de dislike, né? Tipo, para dar o... É, se você não gostar, ele pode ter feito isso. Mas, assim, minha teoria é que esse cara é fã. Porque ele quer ser visto pela gente. Aí, conseguiu. Pronto. O hater é o maior fã. Eu só não vou dizer o que ele é, porque você vai ficar breve comigo. Não, não, não. Eu não disse. Não, não, não. Eu pensei. Eu pensei. Assim, você escatou aí, mas não. Eu só pensei. Quem me conhece sabe. Carmo, Carmo. Esse povo... O povo comentando sempre. Quem me conhece sabe já o que eu pensei. Próximo comentário. Próximo comentário. Arrombado. Tipo, beijo. Eita. Oh, meu pai. Por quê? Ah, bicho. Uma é pra mim, outra é pra ela. É assim, a gente vai sofrer. A gente reparte aqui a desgraça. Mas, vamos lá. Luan Borborema, 1938. Ele comentou no vídeo da dieta paleolítica. Esse vídeo, pra quem não viu, esse vídeo a gente contratou duas atrizes pra reencenar. Não, nem duas vezes. Pra reencenar uma coisa que eu queria reagir, só que eu não podia, porque é da Jovem Pan. Então, eu não podia. Eles dão o strike. Não tem como. Então, as atrizes reencenaram a cena. E vocês literis. É o pé bonitinho. Com bigode. Com tudinho bonitinho. Com peruca. E aí eu reagi a isso. Então, esse vídeo tá um primor. É, então, a ideia do jejum, apesar de mencionarem como modismo, ela é milenar. É uma história milenar. As culturas religiosas já praticavam há milênios. A própria história do mômen, na sua história paleolítica, foi de períodos de longo jejum. Não tinha aplicativo pra comer. Tinha que comer o que tinha. Bravo! Bravo! Mais um! Mais um! Mais! Mais um! E ele falou, a cientista entende tanto do assunto, que se nota pelo corpo dela a eficácia. Aí, carinha de riso, assim. Aí, eu falei, o que? Eu falei, não tem um dia que não suja um frango pra me dar de gordo. A perna dele é só. Esse chapézinho de caberno. Meu, esse menino, olha aqui, não tem nem pelo no subaco ainda. A barba toda falhada. É, esse, olha. E assim, tá de chapéu. Na foto do perfil. Entendam o que vocês quiserem entender com isso daí. Ó, é isso. Ele tá escondendo o cara, não tem nem as físicas dele. Eu, eu, eu... Porque ele tem alguma autoestima debilitada. Mas aí, o que ele faz? Ele tenta debilitar a autoestima dele. Só de olhar a foto, eu já sei que eu faço supino com esse cara. Não é que ele não aguenta o meu peso. Então, a gente tem que ficar feliz. Obrigada pelo seu engajamento, seu hater frango. Espero que você volte mais vezes, que é muito engraçado. E vai malhar a perna. E vai malhar a perna, malhar a perna. Eita, pô. O comentário sobre a cebola desbloqueou uma lembrança de algo que me deixou pistola. Então, partindo do princípio do react das meninas, que é compartilhar raiva de ler coisas absurdas, vamos ao momento de fofoca. Por ser cientista, alguns membros mais próximos da minha família, em especial uma tia, uma prima, com frequência, me consultavam para saber se as informações que vêm no WhatsApp procedem. Aí, isso acontece com a gente também. Um belo dia, estava no ônibus, viajando para o interior para participar de um congresso e recebo uma mensagem dessa tia com um vídeo perguntando se era verdade. O vídeo dizia que era uma informação que poderia salvar vidas. Basicamente, dizia que quando alguém estivesse infartando, a pessoa deveria... Infartando. A pessoa deveria ralar cebola e colocar no pé da pessoa. E que isso ajudaria. E depois ligava... Depois... Deus do céu. Depois ligava para a ambulância e salvaria a pessoa até o socorro chegar. A minha vontade era de responder pistola com a voz do Mickey. Ai, que dia nisso. Mas, em vez disso, respirei. Ele fez igual... Ela fez igual a esquete da Mari lá. Respira, mas ele fala isso. Eu respirei. Ainda pesquisei para ver se achava fonte. Vai que... A gente sempre faz isso. Vai que... Arial, água de lindói. E achei um blog dizendo que se baseava em estudos. Eu ainda procurei. Pelo menos me ocupou nas horas de viagem. E não achei nada além de um estudo que testava a ingestão de um extrato concentrado de uma substância da cebola. Para tratar a pessoa alta. Isso não é um salto ornamental. Isso daí é Olimpíada já. Isso daí é... Isso daí é recorde mundial. Não, isso é lançamento de peso, né? Caralho. Porque o cara catou o Davi aqui do chão. Lançou do outro lado. E pegou o que caiu lá. Salto ornamental. Meu Deus, então tá. É um extrato concentrado. Cara, eles devem ser a... A pessoa. A alilina, alguma coisa assim. A lá cebola e botar tudo. Não, velho. A pessoa... Meu Deus. Não, calma lá. Não, calma lá. O Lilo falou assim. Não, não. Só um minutinho. Isso aqui vai salvar a sua vida. Pera aí, pera aí. A pessoa... Cara, nem... Assim... Eu entendo a dúvida. Porque realmente tem coisas que a gente não sabe no que acreditar. Mas assim, vamos juntos aqui. Vamos pensar. Tem uma pessoa infartando do seu lado. E aí, você acha que é prudente, ao invés de imediatamente chamar uma ambulância, parar porque eu não sei quantos minutos para ralar a cebola? Você acha que é prudente? Independente de funcionar. É, independente. Independente. Vamos esquecer o aparte de funcionar. A lógica. Sua lógica. Que tal ligar antes? O que você tem? É a ambulância besta. Enquanto tiver vindo, porque demora. Não vai... Opa, não é assim. É. Se a pessoa quiser ainda... Ah, vamos fazer por desencargo, mas a ambulância já está vindo. Aí tá. Vamos julgar. É, cada um... É, cada um, cada um. Mas... Vamos, vamos. Antes... Porra, antes me pegou. Deixa eu ver se ela respondeu alguma coisa. É... Ah não, o comentário acaba aqui. Depois respondi com todo carinho que não tinha embasamento nenhum e que era um absurdo que poderia, inclusive, atrasar a busca por socorro e piorar a situação. Exato. É. Sensata. Mas sigo com a raiva desse vídeo entalada. Desculpe o comentário longo, mas achei que é um bom local pra escrever. Muito bom. Muito bom. Olha, cara. Façam depois, então. Se alguém tiver passando mal, a primeira coisa que você faz é ligar pro celular. Socorro. Liga pro celular, gente. Você vê, ó, não tá com sinais vital. Vital. O que é sininho vital? Ó, você não tá sentindo, tá fazendo respirar, a pessoa não tá se mexendo, não tem consciência, a pessoa não consegue. Então, você vai te chamar ajuda. E aí, depois, quando a ajuda tiver vindo, aí você faz o que você... Faz a reza, faz a... Aí você quiser. Rala as bolas. Mas você liga 192 pros bombeiros te ajudar ou você liga 193 pro SAMU chegar. Ou é o contrário? Ih, 193? Eu sempre confundo os dois, peraí. E a ambulância? Não tem ambulância? A ambulância é o SAMU? É. Essa SAMU é uma ambulância, é a mesma coisa. É a mesma coisa? É. Então, que bom. Olha lá, 192, 193. Deixa eu ver, deixa eu contar mais. Por que que isso não é universal? Ah, não. Não, o 192 é o SAMU e o 193 é o bombeiro. Por que que não é universal? Podia ser, né? Que que foi? O produto que eu denunciei. O CONAR vai investigar. Ixi, qual que é? Aquele lá da marca de coisa de menstruação. Boa! Eu vou até, vou printar, vou mandar no grupo daqui. Não, mas todas as denúncias que ela faz no CONAR, as últimas, todas eles têm acatado. Alguma não, acatou? Do CONAR, todas acataram. Toma, in your face. Não passe um produto com propaganda enganosa na minha frente, meu querido, porque eu vou denunciar. A gente já sabia que era gol. Nossa, eu tô muito feliz agora. Não posso dizer ainda qual é o produto, mas eu tô muito feliz agora. Nossa, como eu tô feliz. Volta a cara, meu bem. Não tenta enganar as pessoas, não. Porque aqui temos super Laura. Mano, eu tiro tempo de trabalho pra fazer a denúncia. Eu acho que isso daí é belo e moral. E isso é trabalho. É trabalho, é trabalho. Eu tô defendendo vocês. A gente pode fazer um vídeo só das denúncias. Porque já acumulou aqui pelo menos umas três que eu me lembro. Que foi acatada e essa terceira. É, então. Eu fiz quatro, três foram acatadas. É errado falar isso? Fazer um vídeo falando disso? Porque assim, a gente pode esperar o resultado do processo. É melhor? Vamos ver nos prontos. A gente pode esperar ser divulgado o resultado do processo. Porque se for divulgado o resultado, o produto vai ser retirado de comercialização. É. E aí a gente fala. Ó, foi minha denúncia. Nossa, tudo bem, Felice? Glórias. Vou até ler com mais gosto agora. É. Ah, é a Carla de novo. A Carla que fez o comentário do Casco. Do Casco? Ah! Se meu marido for demitido, é culpa de vocês. Calma, Carla. Ele tá trabalhando em home office e usa a mesa da cozinha. E eu, bela e formosa, vim fazer o almoço e assistir o vídeo de vocês. Fiz a tradicional dancinha com a introdução de vocês. Meu marido começou a rir. E foi falar com o chefe dele. Deu a desculpa de que o gato pulou nele. Coitado do gato. Levou a culpa pra eu ser meio doida. Meu Deus! Olha, se juntar essa com o outro marido que veio perguntar o que ela tava assistindo. Gente, vocês estão... Pinto de cachorro. Assiste com o marido junto. O marido não achar que vocês estão enganando ele, pelo amor de Deus. Do nada. Pinto de cachorro. Pinto de cachorro. Alguém falando cu. Dá o cu. Dá o que é seu. Casco de cavalo. Você vai de jeito. Enfim. Muito bom. E eu que edito os vídeos com o marido do lado. A gente pegou a sofoca no meio. E a dancinha é maravilhosa. A gente precisa repetir essa dancinha. Eu preciso aprender a dançar e dançar de novo. Tive tempo pra fazer isso? Não. Toda vez. Que tempo, Ana. Toda vez. Toda vez é a mesma coisa. Todo mundo fala assim. Aqui, esse vídeo aqui, não tem como você não aprender. Aí eu vou lá e sai a mesma coisa. Um cachorro cagando. Não tem como. Não tem como. Eu não sei rebolar. Não sei. Não sei. Não dá. Não dá. Todo mundo tem um talento nessa vida. Esse não é o seu talento. Não é o meu. Não é o meu. Você tem um talento. Eu não sei qual que é. Mas eu ainda vou descobrir. A gente descobre um dia. O que é importante é que vocês já sabem que não é esse. Não é. Deve de hoje não é. Ah, mole. Um vídeo de a dança. Esse também é um novo vídeo que vai substituir o MMS. Porque pelo menos dá uma variada ali nos assuntos. O MMS é o gay. O MMS é o gay. Não. Vamos lá falar do verme. O João Cardoso falou. O Pânquias é o primeiro a poder ser de tantos vermes intestinais. E o câncer mata por aí suas. E o câncer mata por aí suas. Tá, 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 tá. Ele riu. Não entendi. Mas vamos lá. Todo ser humano é puro vermes para seu conhecimento. Ponto vírgula. Nossa base científica afirma isso e vocês vêm querer lacrar. O que? O que eu tô lacrando? O que eu tô lacrando? O que eu tô lacrando, gente? Em cima deste homem. Que é uma referência mundial? Que é uma pergunta. É uma referência mundial? Eu não sei. Você tá falando? Eu acho que não é não. Eu vou responder pra você. Ele riu. Ai, caralho. Ai, deixa eu ver o que eu falei aqui. Referência mundial em que, gente? Fala. Eu não disse nada. Se eu pensei em alguma coisa, ninguém pode provar. Não, jamais. Ninguém pode. Agora eu já entendi o que você pensou. Uma referência dessa boca não sai nada. Não. Não, nenhum processo vai chegar. Porque eu aprendi com o último processo que a gente não fala mais as coisas. Fala pra ele provar o que diz. É simples. Só publicar os achados em revista científica. Ah, tá. Eu tô falando pro cara. Tantos anos, tanto reconhecimento mundial e não sabe escrever os resultados e submeter pra avaliação de outros cientistas? Que incompetência. Caralho. Adorei. Isso eu posso falar, né? Não, mas tá certo. Tá errado. Você falou que não fazer esse processo é uma incompetência. É. O processo, não é? Você não falou que ele é incompetente. Não, não. Ele falou que não fazer isso, incompetência seria diferente. Ah, bom. Então assim sim. Mas você viu que ele falou que o pâncreas é a primeira para receber de tantos verbos. Querido. Não, verbos intestinais. E o câncer mata por aí, suma. É. É. O tom do câncer começa no pâncreas. Foi. Foi. Foi o seu também, né? Foi. Foi lá. Foi o meu pâncreas. Foi o patiróide porque, sei lá, né? Passeou. Passeou pelo corpo. Igual o verme passei. É. O verme passei nas hemácias, né? Tipo, passa. É hemácia igual o táxi, né? É o táxi. O verme faz assim, pum, hemácia. Vai entrar, não. Vou. Tá. Vai pra onde? Vou pra tireóide. Vou pro cérebro. É. Um monte de gente chegando e falando, né? Imagina que é assim. Não tem o verme que vai pro cérebro? Tem. Cistocose, tem. E aí? Então. Então o quê? Então o quê? É o inferno. Eu quero aí. Porra. A falta que faz toda a fisiologia. Porra, não é? É isso aí. Não tem solitárias no pâncreas, tá? Vamos repetir porque é sempre bom refocar isso daí. A tartaruga faz uma troca gasosa pelo cu. Todo mundo acha show. Eu faço uma troca gasosa com o ambiente e todo mundo reclama. Enfia hipotenusa. Ai, Gabriel. Foi o vídeo que você me contou da tartaruga. Que ela recebeu o cu. Ah, vamos ver se esse vídeo a gente tá se divertindo um pouco mais. Sim, sim. Obrigada, Gabriel. Foi uma boa risada. Enfia hipotenusa. Fica com o cu no começo e no final parece que tava no começo. Mas tá tudo certo. Chore se você chorou. É isso aí. Faça a troca gasosa. Inclusive, eu quero ver essa semana passada. Ah, semana passada. O vídeo tá rolando nas interwebs aí. Vídeo de pessoas falando que não é normal peidar. Não, o ser humano não deve peidar. Nunca. Não, você solta glitter pela bunda. Eu tive que pegar o meu diploma e falar assim, olha, eu vou guardar você aí pra você não ver isso que eu vou fazer hoje. Mas eu gravei um vídeo falando que peidar é normal. Quando você imaginou que você ia fazer? Graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado? Mas chegava o genérico e ia tipo assim, então a gente pode peidar. Na moral, mano, como pode? Eu fico imaginando o cara gravando esse vídeo lá. Gravou. Peidando pra cacete. E falando, não, o ser humano não deve peidar não. Aquele cheiro podre no quarto. E velho, você é muito hipócrita tomando seu corpo. Não, não é hipócrita. Isso é hipocrisia. Isso, muito bem. Que velho, hipocrisia. É verdade, ninguém sabe o que a gente tá falando. Ninguém sabe o que a gente tá falando. Que foda-se. Ah, esse vídeo tá muito mais divertido. É isso daí. É isso, peidem, tá? E você também. Gente, pelo amor de Deus, pode peidar, tá tudo bem. Entendeu? Ah, mas tá com muito sentido. O que você comeu? O cheiro é diretamente proporcional ao que você comeu. Tem doenças intestinais que vão causar odores características? Tem, mas na mesma maioria dos casos, você só comeu muita proteína. Ou alguma coisa que fermentou ali que não devia. Ou você é intolerante a alguma coisa que não sabe. E é isso. Vai descobrir essas coisas aí que melhora, tá bom? Confia. Opa. O seu vídeo tá batendo magnético. Vídeo, 2024, gente. Ó, 2024, povo. Toma carvão vegetal que corta. Corta o quê? Seu José, sai do zap. Ó, seu José, eu reafirmo aqui a opinião que eu já tinha. Eu acho que o zap tá um pouquinho demais. Dá pra dar uma cortadinha. Vai andar, vai ir, vai pro bar. Vai numa revista. Toma um trago de coroa. Olha, sei lá, vale a pena ver de novo. Vai ver, menino. Talvez você nem viu. Talvez é uma, mas até nova. Sai do zap. Vai te fazer. Uma sessão da tarde. É o conselho bom que eu tô dando. É só o que a gente fala de José. É só o que a gente... Porque, né? E não corta também. Né, carvão vegetal. Que bom. Né? Não corta, vacina. Carvão vegetal, a gente é só fazer churrasco. Não é nem o ativado. É o vegetal. É, o vegetal a gente é só fazer churrasco. Ele quer que você faz o quê? Você engole um troço de carvão vegetal? Eu não sei, velho. Muito louco. Ai, minha barriga tá doendo. Meu Deus do céu. Ah, tem uma fofoca. É, fofoca? Fofoca. Como só serve só de olhar? Você lê rapidão, hein? Eu tenho um... Hiperleitura, isso aí. Nossa, ela virou um negócio... Nossa, já sei o que que é. É, eu faço um... Eu não sei se é um dom ou se é um problema. Ai, descobriu um super poder. Eu dou lá, eu não sei revelar, mas ela descobriu um problema. Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo, Ana. Discutiu comigo? Ah, eu leio o contrário também. Lembra que a gente tava gravando lá no Coisas, eu tava lendo tudo ao contrário? Você falou... Nossa, o que você tá fazendo? É, ela leu o contrário. É, a gente não falou fazer isso. Nossa, aí eu falei assim, gente, eu tava acompanhando pelo Trelatrompt, quando eu fui fazer minha vez, eu falei, que diabo é isso? Aí eu, ué, como que você vê isso? Ela, ué, mas é só você virar na cabeça, né? Você sabe? Rapaz, tá certo isso. Eu, o quê? Eu achei que todo mundo fazia isso. O quê? Eu achei. Um passo a mais é você escrever ao contrário. Aí é doideira. Nunca tentei. O povo naturalmente faz isso, eu acho doido, doido. O Leonardo da Vinci fazia, né? É, nossa, isso daí é loucura. Muito bom o vídeo, como de praxe. Hoje trago uma foca científica. Gostamos. Um tio meu falou que tem um senhor no YouTube que recomenda tomar remédio com ovo cozido. Isso é, comer o ovo e em seguida tomar o remédio. Ele disse, o ovo é tipo um carreador para o remédio. Referência, YouTube, senhor do... Meu tio das 23. Será que é porque uma substância do ovo é feita pra fazer, pra fabricar? Da onde? Da onde? Não, 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 não. E é cozido ainda. O ovo cozido. Falando de ovo, eu gosto é de cozido. Não, não vai fazer. Depende do remédio, né? Depende do remédio. Porque tem remédio que tem mais jejum. É, depende do remédio. Mal pode fazer sim, tá bom? Tá bom? É por isso. Gente, eu ia comer uma coisa aqui agora. Ela tirou o óculos. Ela, meu Deus, não aguento mais. Pra pensar mais, pra pensar melhor. Às vezes você tirar o óculos pra pensar melhor. Quando você vai tomar o remédio que vocês nunca tomaram antes, a primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir a bula. E lá na bula vai ter uma sessão escrito como devo tomar esse remédio. É tão simples, tá escrito como? Tá escrito lá. E aí vai te dizer se você pode tomar com comida ou não, né? Se tem que ser em jejum ou não. Se você pode tomar com qualquer líquido ou só com água. Tá tudo escrito lá. Se você não deve partir o remédio, se você não deve mastigar, se você não deve armazenar. Exatamente. Muito obrigada. É perfeito. É isso. Tá tudo escrito lá. Se você pode tomar junto com outro remédio, se você pode tomar junto com álcool. Mas a primeira coisa que você vai fazer, abrir uma caixa de remédio nova. Bula! Se não me engano, é a sessão 3 ou 5. Não tenho certeza agora. Mas tá lá. Como devo utilizar esse medicamento? Como devo tomar esse remédio? Como devo usar esse remédio? Sei lá. Vai tá escrito. Se tiver lá escrito, se você precisa comer com ovo, vai tá escrito. Vai tá escrito. Nunca vi, mas... Porque os remédios já são formulados pra serem carregados, né? Não precisa de um ovo pra carregar o remédio. Meu diploma de farmácia lá em casa, assim ó. Com a olheira aqui embaixo. Eu não vou tancar isso não. Eu não vou tancar. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem que fazer mais vídeos daquele seu diploma batendo. Eu vou embora. Eu vou embora. Não, eu tô prestes a fazer outro. Eu não vou aguentar. Eu vou pegar esse comentário e vou fazer outro vídeo. Muito bom. Pra mim chega, Laura. Eu cheguei no meu limite. Olha minhas olheiras. Meu olho, ó. Ó. Meu olho não para de tremer. Nem a terapia que eu tô fazendo com o diploma de psicologia da sua tia que achei na gaveta tá dando conta. Mas sem você eu faço o quê? Sei lá. Te vira. Faz um curso de corte costura. Um curso de confeitaria. Ou então aprende a fazer crochê e vai vender sua arte na praia. Mas comigo? Comigo você não conta mais não. Falou. Será que é difícil aprender crochê? A gente leia a boa. Leia a boa. Eu tô indo chorar. Por favor. Eu tô indo chorar. Por favor. Por favor. Tá escrito lá. E na dúvida. Dá na cara da boa. A pessoa só toma a porra do remédio com água. É. Toma. Pronto. Quer ir e garante. Garante. Toma o estômago vazio que garante. Sem ovo. Alguns precisam com o estômago cheio. Não. Então alguns precisam. Mas assim. Na dúvida. Esse que precisar do estômago cheio. Aí pode botar o ovo. Então. Mas aí na dúvida. Assim. O que precisa do estômago cheio. Se você tomar com o estômago vazio. Ele não vai deixar de fazer efeito. É. Mas o que precisa do estômago vazio. Se você tomar do estômago cheio. Vai deixar de fazer efeito. É isso. Entendeu? Então é uma dúvida. Ah. Não quero ler. Não tem a boa. Não sei procurar. Foda-se. Um copo d'água. Um copo. Não é um gole não. É um copo. Que desespero. E não é uma talagada de álcool não. É água. Próximo. Já tomei com café? Já. Próximo. É o meu caso. Casa de espeto ferreira de pau. Hoje mesmo. Peguei um Uber. Que estava indicando o uso de argila. Como tratamento para asma. Ele disse que a indústria farmacêutica. Não indica o uso de produtos naturais. Porque precisam vender remédios. Disse também. Que por quase um ano inteiro. O filho dele. Não teve crise asmática. Graças a argila. Mas não poderia ser qualquer argila. Tinha que ser a retirada. De uma nascente. Pois essa seria mais pura. A argila pura. Deveria ser aplicada na região. Que você quer curar. Peito se for asma. Cabeça se for crise de enxaqueca. E etc. E a pessoa precisaria deixar a argila. Agir no local. A noite inteira. Para ser curado. Foi uma viagem longa. Coitada. Obrigada meninas. Por tanto conteúdo de qualidade. Vocês são foda. Ah que bonitinho. Viva o SUS. Viva o SUS. E aqui. Gosto mais de vocês a cada vídeo. Vai. Muito bem. Olha. Isso é daquele vídeo. Deve ser o vídeo do Barbie. É. Porque lembra. Como é o nome da argila? A argila homem? Ah é. Tem o nome homem. Não. Eu não lembro agora. Mas tem uma argila lá. Que ele recomendou o tratamento. Deve ser daquele vídeo. É. E tipo você dormindo. Com a argila na cabeça. Não. Eu sou asmática gente. Não. Eu sou asmática gente. Eu sou a argila na cabeça. Ou. E hemorroida hein. A argila na cabeça. Ai. Eu potei a argila no cu. Fica aberta lá. E vou dormir assim. A argila na cabeça não. A corda é uma escultura. É. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E ai vem o pantalho no ghost. No botãozinho certinho das pregas. Certinho logo. Meu Deus. Esse vídeo. Não. Não. Não consigo. Não toquei. Não. Não. E ai tem o pantalho. Mas agora o meu pantalho no cu. É o pantalho no seu bumbum. É o pantalho na sua bunda. É o modelo a argila. Ah mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que alguém devia fazer isso. E gravar. Eu acho que vai fazer isso. Ah a indústria farmacêutica não indica os produtos naturais. E você vem nem remédio. Meu querido. A indústria farmacêutica também vende os produtos naturais pra você. Você que é burro. Não entende isso. Ai cara. Eu perdi até o ar aqui. Meu Deus do céu. Quero ver se eu ficar sem minha bombinha. É. É isso aí gente. Meu Deus. Eu tô muito chocada. Vai acabar aqui. Vem 27. Tem um curtinho. Tem um curtinho. Ah esse é curtinho. Esse é curtinho. Vamos lá. Último aqui. É o seu vídeo mais magnético. Pra variar. No início eu vi um vídeo que o Ima grudou no frasco. No frasco da vacina. Sim. Postei o foiceburca. Ai como ele é disruptivo. Ele chamou o facebook de foiceburca. Porque ela é apenas censura. Postei o foiceburca. Alegou fake news. Em seguida retiraram nas redes. Tá na cara que... Alegou fake news. Tá na cara que transformaram o homem em antena transmissora e receptora de 5G. Communication. Communication. Pois seria inviável econômicamente colocar... Antena de 300 em 300 metros. Não. Esse foi o melhor comentário pra acabar mesmo. É isso. O homem em antena ou a gila no cu. Não sei. Não sei. É coisa muito boa. Mano imagina se a gente não precisasse de antena pra ter 5G. Seria o sonho. É o sonho. Só as vantagens gente. Mano. Dá mais uma vacina que o sinal vai melhorar. É o sonho. Porque se a gente não fosse no meio do mato não ter apoio de um sinal. Muito bom cara. Seria incrível. Mauro do céu. Oh meu Deus. Eu não sei nem o que falar. Eu só sei rir. Eu vou rir. Porque... Pelo 5G da sua antena pra fazer. Ah. Ele te encontra pelo sonho. Não. Não. Xô. 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 Essa imagem. Xô. Xô. Não. Caramba. Eu tenho que ficar no meu bolso. Isso foi muito bom. Muito bom. É isso. É isso. Olha isso gente. Se vê no próximo vídeo. Um beijo. Deixa aqui nos comentários. Esse é o momento. Que eu falei lá no começo. Isso. Deixa aqui nos comentários quantos pontos você fez. É isso. Um beijo. Tchau. Caramba. Hoje o maluco foi foda. É muito. Hoje o maluco foi foda.